Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, eu tava farmando aqui perto da base do Prede que eu raidei ontem, né? Troca que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Bom galera, passando aqui perto, uns Platinowski me matou de famas, bem. Então eu vou tentar, eu vou tentar na base, galera, pegar uma SMG, vou tentar matar ele aqui, galera, pra gente pegar essa famas, né, bem. Eu deixei isso raidando aqui, galera, pra raidar uma base que já tá raidando. Tá liberando, 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 morreu, a bosta, plá, atira 28, 30, foi só na testa, 15, 20, 20, não adianta correr não, bem. 3 contra 1, tá tudo desarmado, tá tudo sem arma, liberando, morreu, a bosta também, não adianta falar pra não atirar, que eu vou atirar pro latinowski, morreu, a bosta. Cadê a famas? Boa. Bom galera, agora nós já temos aqui aquela fama de insana, né, bem. Já sei até onde tá a basezinha deles ali, também, galera, tá do lado da minha base, troca, é isso mesmo. Os caras entrou do lado da minha base, galera. Eu vou raidar, eu não ia raidar não, galera, porque é uma base, eu ia deixar eles raidando aqui, né, troca. Porque, como eu vi eles raidando, galera, a base já tá raidada, como eu já mostrei pra vocês. Eu ia deixar eles raidando, galera, perdendo o tempo deles, né, bem. Então eles iam ficar aí raidando, perdendo o tempo. Mas olha só, galera, eu tinha uma bomba lá na base, já voltei, peguei, já vou raidar aqui o jarvãozinho desse que eles fizeram aqui, perto da minha base, né, bem. Beleza. Ó, o gabinete tá ali. Já quebra logo o gabinete, né, tropa? Ah, vamos. Beleza. Ó, mais famas. Fama, sufuro, boa, já valeu a pena, galera, já valeu a pena, já pagou o raid. Beleza. Ah, luxo eu acho que não tem muito luxo, não, galera, só mais a famas mesmo, né. Famas nós já temos bastante agora. Famas eu não vou aprender, galera, como eu falei pra vocês, né, em vários vídeos eu falo pra vocês. A famas é uma arma boa, galera, ela é uma muito boa. Mas, pra mim, galera, é uma... Uma é horrível, é um lixo de arma. Pra mim, galera, eu sou um lixo jogando de famas, entendeu? A famas, ela é uma arma boa, mas não na minha mão. Desde que ela não esteja na minha mão, ela é, sim, uma arma boa, tá bom? E eu prefiro mil vezes, galera, uma usa, né, porque a usa, galera, porque pra quem tem o planador, galera, você usar uma usa aí, você pode, você mata um cara aí de full steel, o M4, o QBZ, tudo, galera, você mata um cara, enfim, você mata um cara full, aí, é, com full, full equipado, você sem nada, somente com uma usa aí, com 65 munição, só um pente carregado, sem munição reserva, você consegue matar o cara voando de planador, galera, você cai em cima do cara. E, bom, galera, olha aqui, essa base aqui, galera, pra vocês que não sabem, olha só, essa base, tropa, é a base dos caras que estavam vendendo, é, famas e mira 4x no primeiro dia do servidor, no começo do servidor, galera, na primeira hora do servidor, eu entrei no servidor, fui um dos primeiros a entrar no servidor e o cara já estava vendendo famas e mira 4x no servidor, galera, na máquina de venda, é isso mesmo. E olha só, galera, a base dos caras de madeira e de pedra, bem como eu falei pra vocês, galera, os caras fazem uma base de madeira e de pedra, enche de luxo, galera, só fica fazendo cartão, enche de luxo e depois ele sai do servidor, só pra voltar no outro dia pra poder, é, e aí no outro dia, ó, tudo de pedra, eu falei pra vocês, galera, tudo de pedra, ó, e aí depois no outro dia tá a parte de seta, pra mim, vai te arrancar o gabinete, né, a bamba, bem, platinho, vamos lá acordar na praia, beleza, ó, o luxo já tá tudo aqui dentro, como eu falei pra vocês, vamos tirar logo a arma deles da mão, ó, vim pra lá, já vou ficar full, tá vendo, a dica eu dou pra vocês, galera, olha só, mesmo se tivesse de ferro aqui, provavelmente a fundação ia tá de pedra, então se eu quiser raidar o gabinete, eu só raidar o gabinete pela fundação ali, não preciso nem gastar, é, bomba com, é, com porta, com destil, enfim, parede de ferro, essas coisas, só raidar a fundação, e se a parede, se a porta tiver de ferro, eu dou uma bugada de mira ali, pra ver se tem, é, se a, o gabinete tá bugado na, naquele telhado, e se não tiver, é, no roof, né, se o gabinete não tiver no roof, eu raido a porta que é de ferro, aqui é de 30, bomba a óleo, que fica uma base que raidar a 40, bomba a óleo, é, a fundação de pedra, né, aqui, essa FAMAS aqui, galera, ó, o cara tá equipado de FAMAS, ó, eu tenho certeza que essa FAMAS aqui tá com mira 4x, galera, porque esse cara aqui tava na frente da minha base, me marcando na, na porta, e ele tava de muito longe, galera, e de muito longe ele conseguia ficar me acertando muito fácil, então, eu, aqui, ó, falei pra vocês, ó, mira 4x, bem, falei pra vocês, galera, mira 4x, eu falei pra vocês, então é isso, galera, os caras entram no servidor, ó, ó, é, enche a base de loot, deixa a base de madeira e pedra, ó, mira 4x, FAMAS, pronto, galera, já estamos full, já temos mira 4x, já temos FAMAS, já temos, vamos ver o que mais nós temos aqui, deixa eu ver, porque aqui o alfa já sabe, ó, roupa full ferro, pronto, galera, já estamos full ferro, full FAMAS e mira 4x, e adivinha como? Sem precisar farmar bem, farmando só pra poder raidar, galera, você só se divertindo, você joga se divertindo, ó, opa, Steel, top cidade de Steel, boa, muito obrigado, Pachinovski, pólvora, boa, Sufuro, já pagou raid, só esse Sufuro que já pagou raid, eu vou gastei 12 bomba, é, 14 bomba óleo, né, corpo de rifle, acho que eu vou levar isso aqui lá pra base, galera, e depois eu volto pra buscar mais loot, porque senão eu vou acabar enchendo a mochila aqui, né, bem, vou jogar essas roupas de osso fora, agora eu vou ter roupa full ferro, não vou precisar de usar roupa mais de osso, né, vou deixar treino da base lá pra poder os caras raidar e pensar que, é, esse é o meu loot, né, bem, na verdade o loot de ferro, é, a roupa de ferro e a, e a famas e uso, eu vou deixar escondido lá dentro da base, né, bem, eu vou tentar fazer também, galera, o Avenger, né, tentar fazer o Avenger lá, o Boris, é, lá da, da militar base, é, tentar fazer ele solo, galera, tentar bugar ele lá, sem usar arma, sem nada, só tentar bugar, né, então, galera, eu vou tentar tirar o máximo de arma deles aqui possível, né, daqui a pouco eu vou, eu volto, vou levar isso aqui pra base, vou voltar de novo pra poder, pra poder pegar o resto, né, bem, porque senão os caras acabam ficando online também, galera, ó, forja grande, galera, forja grande, meu amigo, é muito loot, bem, é muito loot, tudo que eu precisava, galera, forja, ó, a fama tá, mais uma outra fama, mas equipara, provavelmente vai estar de mira 4x, e silenciador, bom, a forja grande e, é, o refinador de óleo também, galera, eu tava precisando muito de um refinador de óleo, precisava muito mesmo, o que mais que eu vou levar? A pessoa de corda, a pessoa de corda vai fazer TNT, na verdade eu não tenho TNT aprendida ainda, galera, mas eu já vou achar ela, a gente já vai aprender e já vamos, nossa senhora, muito sofrer, boa, Platinovski, obrigado, aqui, ó, galera, a porta de ferro que eu falei pra vocês, ó, porta de ferro, 30 bombole e o cerraio do gabinete, pronto, vou levar esse aqui lá pra base, galera, e eu já volto pra poder pegar o resto, tá bom? Vou levar pra base, a gente já volta, beleza, já levei o luxo pra base, já voltei aqui de novo, voltei pelado, olha só, voltei pelado de novo, eu acho que, se eu não me engano, eu tinha deixado até uma arma aqui pra poder pegar depois, vou pegar tudo, galera, vou pegar o máximo de coisa que puder pegar aqui, mesmo que eu vou jogar fora, mas eu vou pegar tudo pra poder deixar os caras sem luxo, né, que daí os caras vai simplesmente sair do servidor, galera, não tem muito o que fazer, né, bem? E os caras não tem o que fazer, vai ter que farmar tudo de novo, e esses caras, galera, que faz isso, eles não upam a base, porque tem preguiça de farmar mineiros, ó, eu tinha até esquecido desse bala de lança aqui, galera, ó, corda, essas coisas, nossa, eu vou triturar tudo isso aqui, vou triturar tudo, bem? Então, galera, os caras que faz isso aí, que eles querem não farmar pra aumentar a base, nem nada, os caras ficam esperando matar alguém que esteja farmando, galera, pra poder os caras upar a base deles, então eles mesmo não farmam, os caras tem preguiça de farmar a tropa, os caras não farmam, literalmente os caras não farmam. Ó, já enchemos a mochila de novo, ó. Pronto, já vamos levar isso aqui pra base de novo, e galera, os caras, se quiser a luz, vai ter que farmar de novo, bem, vai ter que farmar a tropa, ó, senhora, o Platinovus que eu fico online aqui bem na hora, meu Deus do céu, corre, Alfa, não consigo pular a tropa do céu, não consigo pular, pega o facão, meu Deus do céu, começou a bugar tudo, agora começou a bugar. Toma, já tomou 78, é a briga de cego, meu Deus do céu, não posso morrer, morreu pra bosta, Platinavus, já vai acordar na praia, nossa, o Alfa tá tirando até na, vamos vazar fora, vamos vazar embora, vamos embora, vamos embora, porque senão vai acabar morrendo e perdendo esse loot aqui, né, bem. Bom, galera, agora eu imagino, agora imagina aí, não, eu já não consigo nem imaginar, imagina vocês aí, nesse vídeo, vocês assistindo agora, imagina vocês, galera, a decepção desse cara, quando ele ficou online e viu o Alfa dentro da base dele, se aproveitando, abusando dos loot dele, galera, abusando aí, dos baús de loot dele, galera, adivinha aí, imagina com vocês aí, qual que foi a decepção desse cara, galera, quando ele ficou online e viu o Alfa dentro da base dele, bem, é isso mesmo, Platinowski, Platinowski, obrigado pelo loot, muito obrigado por farmar pra mim, você é agora, oficialmente, escravo do Alfa, bem, muito obrigado, obrigado pelo loot, obrigado pela fama, obrigado pela Mir 4x, e obrigado pelo full ferro, não posso esquecer de agradecer aí, pelo full ferro, nossa, não posso deixar de agradecer também, pelo sulfúr, pela pólvora e também pela, forja grande, Platinowski, agora nós vamos farmar aí, muito mais rápido, agora pode ficar o dia inteiro aí, 24 horas farmando só sulfúr, né, galera, vamos encher 4 forjas de sulfúr, é, depois que terminar de queimar essas 4 forjas de sulfúr, a gente coloca 4 forjas só de carvão, só de madeira, a gente faz só carvão, e depois a gente faz só, é, só fica fazendo pólvora, né, tropa, e a gente faz tudo de C4 e TNT, isso aí vai dar umas 30 C4 e umas 50 TNT, galera, no total, então, galera, eu sempre fico aí 24 horas do servidor farmando, tá bom, quando eu consigo a forja grande, eu sempre faço 3 forjas grandes, então, eu encho 3 forjas grandes só de sulfúr, que vai dar muito sulfúr, galera, cada forja dá 16k de sulfúr, tá, então, eu encho cada forja com 16k de sulfúr, e aí, galera, depois que ela termina de queimar 36k de sulfúr, esses 16k de sulfúr de cada forja, e aí, depois, eu pego e coloco, eu tiro a, tiro o sulfúr e eu escondo no, no, perto do gabinete, e aí, galera, eu vou farmar só madeira, enquanto ele vai queimando o sulfúr, eu vou farmando madeira, e aí, depois, quando eu termino de queimar madeira, eu faço as pólvora, galera, eu já estudo, o Platinowski, ó, o cara aí, galera, que eu ridei, tá aqui perto da base, ele veio aqui, porque ele não, ele não tá acreditando, ele tá achando que foi um sonho, ele tá achando que foi um sonho, bem, e agora, não adianta mais, galera, sonhando ou acordado, não vai adiantar mais, ó, que é esse loot, agora eu vou guardar tudo dentro da base, aqui, né, vem, que não pode deixar aqui, né, galera, começar a guardar tudo dentro da base, de novo, ali, esconder o loot, né, eu tenho que tirar a parede, ó, os caras aqui, galera, todos eles estão aqui, ó, eu não sei porque que tem uns caras que tem esses nomes esquisitos, tem esses nomes diferentes, né, eu vou lá fora agora, pra eles me matar, pra eles pensar que vai me matar full loot, pensando que eu não guardei o loot ainda, e ele vai ter aquela decepção insana, né, bem que o Alpha já guardou o loot na base, ah, o Alpha já guardou o loot na base, já tá a base toda pronta, né, bem, olha só a base aqui, galera, como vocês podem ver, só falta upar aqui, é, pro lado de fora, é, fora aí.